Uma mulher traumatizada. Eu tô toda dolorida, me dói o corpo. Nenhuma mulher merece passar por isso, ninguém merece passar por isso. Fernanda é brasileira, tem 28 anos. É casada com Vicente, que é espanhol. Há seis anos, o casal está fazendo uma volta ao mundo de moto e conta tudo nas redes sociais. Eles já passaram por 66 países e rodaram mais de 170 mil quilômetros. Nesse momento a gente tinha saído de Bangladesh e estávamos indo dentro da Índia em direção ao Nepal. Na sexta-feira à noite, Fernanda e Vicente fizeram uma parada para acampar na região montanhosa de Dunka, antes de seguir para o Nepal. A gente montou a barraca e, depois de uns minutos, a gente escutou uma moto chegando. A gente pensou que a gente tinha ido lá para beber, ou para fumar, ou qualquer coisa, porque isso acontece muito aqui, sabe? Passou, sei lá, uns 10 minutos, a gente escuta alguém chamando. Ou, ou, em inglês, né? Eram sete homens. O Vicente saiu de um lado, eu saí de outro. E, quando eu saí fora, eu peguei a estaca, que você põe na terra, né, para prender a barraca. Peguei a estaca assim, como, tipo assim, eu tenho uma arma também, sabe? Eu também posso me defender. Mostraram o facão, a faca que eles tinham. Nesse momento, começou uma briga. O atro estava lá com o Vicente, tentando bater nele, tacaram pedras nele, pegaram o meu capacete e bateram no Vicente, até o capacete todo quebrado. Enquanto os outros estavam comigo, me agarrando, puxando meu cabelo, para tentar me jogar no chão. Eles pegaram o cabo do facão e me bateram na cabeça, assim, para ver se eu ficava quieta, até que jogaram ele no chão, amarraram as mãos para trás, me pegaram e me levaram para o mato. Tinha um mato que estava, tipo, a uns 50 metros de onde a gente estava, e me levaram para lá. Eles falavam, só no sexo, só no sexo. Fernanda foi violentada pelos sete homens por três horas. Já chorei, já pensei, às vezes eu não acredito, às vezes eu fico assim, tipo, sei lá, como, se isso aconteceu, olhando para nada, choro, é difícil. Os criminosos fugiram para o meio do mar. Fernanda e Vicente fizeram um boletim de ocorrência na delegacia. Três homens já foram presos. Os outros quatro foram identificados, mas seguem foragidos. Viralizou no país inteiro e fora, então está trazendo muita visibilidade má para o país, e não é interessante para eles que o país seja conhecido por isso. Em nota, o Itamaraty informou que a Embaixada do Brasil em Nova Adélia está prestando toda a assistência. Mesmo depois desse pesadelo, Fernanda e Vicente não vão desistir do sonho de rodar o mundo, mas sentem que o momento é de fazer uma pequena pausa. E a gente vai voltar para a Espanha e para o Brasil, de férias, um mês ou dois meses, para descansar um pouco. Logo a gente volta para o Nepal e a gente vai continuar a nossa viagem, porque a nossa ideia é conhecer todos os países possíveis do mundo.